Também vamos chegar ao dia em que eu quero ir ao sítio que a Siri não me recomenda. Eu acredito que também vamos chegar a esse dia. Ah, e estás-me a recomendar isso, então vou a outro sítio. Mas sim, não faço ideia onde é que isto vai parar, que nós todos os dias nos preocupamos, mas também fechamos os olhos, porque são esses mesmos sítios que nos trazem algumas vantagens para o nosso dia-a-dia e nos trazem muita... tem tanto de bom como de mau. Mas, sem dúvida, qualquer pessoa que tenha entendido o que é que teve por trás de Brexit, Trumps e, enfim, de como dominar os rebanhos que estão mais suscetíveis de serem dominados, é absolutamente aterrador. Quando se pensa... Eu lembro-me quando vi o TEDx da jornalista do Guardian, que dizia, fui a uma... Sobre o Brexit, que ela dizia, fomos a uma... A um dos... A uma... Não me lembro o nome da cidade onde foram, mas que tinha uma vila qualquer que tinha sido as que mais votou a favor do Brexit e quando entrevistava as pessoas, as pessoas diziam, não, porque a Turquia vai entrar e porque eles vão todos entrar por aí adentro e a imigração e não sei o quê. E ela dizia, então, mas e... Mas diga-me lá, quantos imigrantes têm aqui? E a única pessoa de fora que tinham era uma polaca que vivia lá há 20 anos e diziam de um outdoor que até tinham tido à entrada que falava sobre o perigo dos imigrantes e, de repente, eles não tinham nada no seu dia-a-dia, nada na sua vivência que pudesse fazer aquilo ressoar. Mas foi toda uma política de medo que foi cultivada, injetada naquelas pessoas e, de repente, no dia-a-dia, quando se pergunta, então, mas o que tu tens no teu dia-a-dia que te leva a querer? Pois, de facto, não há nada. Mas foram aquela vila inteira que mais votou a favor do Brexit porque, e até agora, não tinham sido ameaçados por absolutamente nada, a não ser a ameaça da desinformação. E aí 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 E aí